E olha, os profissionais que atuam na cadeia produtiva cultural aguardam ansiosamente pela liberação de recursos referentes à Lei Paulo Gustavo, promulgada recentemente. A expectativa é que a quantia chegue ainda este ano e consiga atender as ações emergenciais à cultura sergipana. A Lei Paulo Gustavo foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União do último dia 8 de julho. O projeto destina 3,86 bilhões de reais para os produtores culturais de todo o país. Em Aracaju, o repasse será de 3 milhões e 100 mil reais. A expectativa aqui em Sergipe já é grande. Como conta Jailson do Acordeon, presidente da Associação dos Forrozeiros Sergipanos. Os projetos, nós da associação, outras entidades, estão trabalhando para preparar esses projetos da melhor forma possível. Espero que eles nos ouçam para poder saber realmente o que está mais necessitando no momento ao forrozeiro, ao músico em geral de Sergipe. O texto aprovado estabelece que a execução da lei deve começar a acontecer em um prazo máximo de 60 dias. Os municípios consideram pouco tempo, especialmente porque os recursos deverão chegar apenas em outubro e não haveria tempo para prestar contas ainda este ano. Preciso tempo para abrir os editais, porque o edital é a forma mais transparente, republicana e democrática de você fazer a seleção para evitar aquela convergência das patotas que dominavam os recursos das leis de incentivos, das leis emergenciais na área da cultura. Então, a gente precisa de planejamento para isso, para a execução dos projetos e depois a prestação de contas. Isso demanda tempo. Então, é um prazo muito exíguo para que a lei seja lançada e executada ainda este ano. Então, a perspectiva da discussão hoje no plano nacional é que o próprio Congresso atue como mediador para que a lei tenha uma prorrogação no seu prazo de execução e, portanto, de prestação de contas. Apesar de não garantir a execução do projeto ainda para este ano, o presidente da Funcaju garante que todas as medidas estão sendo adotadas para garantir a entrega do auxílio. Do montante repassado para o Brasil, 2,8 bilhões devem ser utilizados para produtores ligados ao audiovisual, o outro 1 bilhão para os demais segmentos culturais. Mas Luciano Correia estuda trabalhar com o modelo de aplicação dos recursos que congregue diferentes formas de fazer cultura. A solução encontrada por secretários do país inteiro é que sejam feitos esses cruzamentos para que os setores também sejam beneficiados com objetos que dialogam com o audiovisual.